É amigos, no vídeo passado batemos um recorde impressionante, 6 gols numa partida, foi incrível, tudo bem que era um time bem mais fraco, mas mano, marcar 6 gols numa partida não é uma coisa fácil e comum. Com isso chegamos a 42 gols na temporada, que fazem 37 jogos no total, 42 gols marcados. Realmente a gente tá voando no quesito gols marcados nessa temporada. E bom, olha só, a gente já tem agora um duelo interessante, Manchester United e Chelsea. Lembrando que o Manchester tentou contratar o Lucas aí no início da temporada, mas a gente acabou voltando pro Chelsea. A gente tá em primeiro na Primeira Liga, mas tá bem complicada a situação aqui, tá tudo embolado, então a gente tem que vencer esse jogo. Vambora, vambora. Escapamos aqui, tentou fazer a falta, que isso mano, chegou no corpo ali, jogador do United, mas segue o lance né. Olha o estádio do United, é muito da hora né mano, lotadinho, a torcida incentivando, os torcedores em pé ali acompanhando o jogo ó, muito doido. E o United que não vem bem há alguns anos né, na vida real né. Os caras contratam jogadores caros, bons, mas o time não vinga cara. Sei lá qual é a maldição deles. A gente vai ficando com a bola aqui, com marcação pressão. Cara, toquei mal hein, toquei mal demais. Esse maluco sempre faz gol na gente. Vai alguém, vai alguém nele. Boa. Ai, cuidado aqui. Cuidado, lá vem os caras mano. A gente vai tomar o gol. Tá escrito mano, tá escrito que a gente vai tomar o gol. O time não conseguiu sair ali da zaga. United faz 1x0. Vamos pra cima dos caras. Conseguimos escapar aqui. Cara, cadê o meio campo do Chelsea? Boa jogada, tome. Vai embora, tome. Traz pro meio o Lucas. Boa jogada. Tem uma brecha aqui pra gente ir. Vai embora, invadiu, bateu, cruzado. O goleiro foi catar velho. Agora eles vêm pro Rashford. Já entortou, tira o Hermoso. Quem vai? Tem que chegar pra ganhar essa bola. Isso, Gart. Boa bola. Vai pra cima. Bola pro Fofana. Bolão. O Fofana se manda. Ele toca no Lucas. Vai o Lucas. Bateu. Vamos, Chelsea. Agora mais sorte do que o Juízo, né? A gente teve uma sorte agora gigantesca, velho. Gigantesca. Ele vai comemorar. Tirar aquela onda. O Fofana fez direitinho dessa vez. Apareceu bem ali. Tocou bem. A gente chuta. A bola desviou no Martínez, mano. E matou o goleiro. O chute não foi tão bom assim, né? O chute não foi tão bom assim. Se liga. O goleiro ia pegar tranquilo, eu acho. Mas quando a fase é boa, tudo dá certo. É impressionante. Rashford de novo. Já corta pro meio. Chelsea. Vamos tomar. Nossa, só acho que o cara errou. Pensei que a gente ia tomar. Briga, 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 briga. Isso, Nkunku. A gente já dá um balãozinho e se manda. Vai carregando. Fofana, se posiciona aí, cara. Tem um Fofana aqui. Cortou bem o zagueiro. Ó o Lucas. Toca no Rovela que entrou agora. Boa jogada dele. Toca no Lucas. Lá vem a bomba. Pegou o goleiro, velho. Que defesaça. Escanteio. Cruzamento. Olha a cabeçada. Subiu no segundo andar. O goleiro pegou. Velho, que partidaça desse goleiro. É mais um escanteio. Outro bom cruzamento. Agora vai. Briga, briga, briga. Ansu Fati perdeu. Vamos ganhar aqui. Tem que ganhar aqui. Boa, ganhamos. Ansu Fati sai com ela. Fofana tocou atrás. O time consegue a tabela. Impressionante. Olha isso. Boa jogada, velho. Lucas domina. Dá uma olhadinha. Bola para o Moreira. Moreira cabeceou no cantinho. De novo o goleiro vai salvando o United. Escanteio. Cruzamento lá no meio da área. Vamos. Gol. O Chelsea consegue a virada. O cruzamento bom. Todos os nossos cruzamentos foram bons, cara. E aí ele brigou ali com o Camisa 6, com o Martínez de novo, né? Hoje não é o dia do Martínez, literalmente. A bola sobra, eu acho que foi o Martel que fez. Martel, ele mesmo, cara. 2x1 para o Chelsea. A virada acontece. Inacreditável. O Sterling carregando. Boa bola. A gente vai tentar chegar aqui, ó. Não deu. Martínez, ele recuperou, mas perdeu. Sterling. Lucas, três dedos procurando o ângulo. Rapaz, se não fosse esse goleiro aí, o Manchester estava lascado. O último ataque, talvez, se a bola passar, não vai passar. E acaba a partida, Juizão. Ei, Juiz, Juiz. Juiz. Não, 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 Juiz. Isso aí. Acaba a partida. Vitória muito, muito boa do Chelsea. 2x1. Primeiro tempo do Chelsea foi preguiçoso. Segundo tempo, o time melhorou bastante. E conseguimos a vitória. Saímos com uma nota boa também. Nota 9. E é, rapaziada. Só falta fazer os gols de cavadinha, tá? Tô pensando em meter uns gols de cavadinha aí pra gente tentar completar tudo o nosso contrato com o Chelsea. Agora, em contrapartida, o sonho, o Real Madrid segue distante pelo fato ali do toque e me voe. Eu não sei o que é isso, mano. Eu até comentei com vocês. Se alguém souber, bota nos comentários pra eu dar uma olhada. Uma vitória, a gente segue em primeiro com 51 pontos. E agora a gente tem o Sunderland, que está lá embaixo. Depois desse jogo, a gente tem a final aqui da Carabao Cup contra o Liverpool. Então, minha ideia é o seguinte. Se a gente estiver vencendo bem no primeiro tempo, pedir substituição pra chegar 100% no jogo da final contra o Liverpool. Bola pra eles. Vamos brigar aqui. Perdemos ali na cabeça. Ó o Lucas. Eita, deu um perdido ali. Bonito. Já vira lá pro Moreira. Boa bola. A gente agita no Fofana. Fofana. Toca na frente. Nem pro Moreira, nem pro Lucas, né? Lá vem os caras. Vai chegando o chute. Pra fora. Ó o passe do Lucas, hein? Bonito. Já gira lá no Moreira. Que bola, velho. Que isso. Como joga a bola. Lá vem o Moreira. Boa. Vai, Fofana. Bateu. Pegou o Patterson. Patterson. Escanteio. Vem o cruzamento. Olha a cabeçada do Tommy. E Tommy. Gol do Tommy. E o Chelsea abre o placar. Olha o cruzamento maravilhoso. O Tommy se adianta ali no primeiro pau. Faz o gol. Essas câmeras não estão com nada, né? Agora sim. Golaço. Bem no cantinho, velho. Tava com saudade de dar uma assistência dessa. Tava com saudade. Uma assistência. Um bom cruzamento. Uma cabeçada assim. Linda. 1x0 pro Chelsea. Vamos fechar aqui. Boa. Tira, tira, tira. Vai, 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 vai. Mas a decisão é somente do jogador. Vamos sair daqui. Consegue escapar aqui de dois jogadores. E se manda. Tô olhando lá na área e não tem ninguém. Moreira não tá lá. Então vamos no Fofana. Vai, Fofana. Tem a chance. Voltou pro Lucas. Ele recupera. Foi jogado. Toca no Fofana de novo. Fofana devolve. A gente toca no meio. Vai chegando. O Gart bateu. Bateu. 1x0. Vou ficar mais um pouquinho. Não vou pedir substituição ainda não. Porque, sei lá, velho. Não tô 100% confiante que esse time vai conseguir a vitória sem o Lucas. Então vamos fazer mais um golzinho. Tentar pelo menos. Fechou bem. N com o cu. Perdeu a bola, velho. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Vai, meu goleiro. Vai, meu goleiro. Que isso. Vai, Tome. Chega ali, velho. Os caras vão vindo. Fechou o Gart no meio. Tão com a bola ainda. Fechou. Rapaz do céu. Do nada, o time dá umas dormidas. Pô, bola. Vamos. Ai, velho. O time não tá conseguindo acertar nada, mano. O time não tá conseguindo acertar nada. Boa, o Gart. Vamos. Pra fechar o caixão dos caras. Zagueirão veio. Ah! Que que foi isso, velho? Tá doido. Tem que acabar esse jogo logo, mano. Tá com uma cara que a gente vai tomar um gol. Eu queria descansar. No fim, nem descansei. Fecha, fecha. Vai, faz a falta. Sei lá. Só chuta daí. Chuta, chuta, chuta. Acaba, Juiz. Vamos embora. 1 a 0. Tá de bom tamanho. O time não criou nada o jogo inteiro, tá? Foi aquele escanteio e deu. Impressionante. A gente foi o melhor da partida, mas a gente teve uma nota baixa. Tipo assim, 8.6 é uma nota boa. É, mas geralmente tem uma nota 9 pra cima. Só pra vocês verem como foi a nhaca do Chelsea nessa partida, né? Assim, quando pega um time mais fraco na tabela, o time, mano, passa muito trabalho. E aqui uma coisa interessante. Estamos a caminho da história. Se liga. O número de recordes de gol na Premier League é 31 gols, tá? A gente tá aí com 21, mas com uma projeção de 31. Na verdade, o número histórico de gols na competição é 32. A gente tá com uma projeção de 31. Se a gente meter 33, a gente quebra o recorde e vira o maior artilheiro aí da Premier League. Da história. Em uma única edição. É algo a se pensar e tentar fazer, tá? Que com certeza é um... Pô, imagina ser o maior artilheiro em uma edição de Premier League? É uma parada da hora demais. Mas agora pare tudo que é a final da Carabao Cup. Chelsea e Liverpool, né? A gente pode conquistar o nosso primeiro título aqui na volta ao Chelsea, né? Seria bem legal ganhar do Liverpool. A gente é o artilheiro da competição com 7 gols. E em segundo lugar tá o Gabriel Jesus, do Liverpool, com 4 gols. Geralmente, a gente se dá bem contra o Liverpool. Vamos ver se isso vai acontecer hoje. E o Liverpool começa com a bola. Ih, rapaz. Começa errando também. Vamos lá, vamos lá, Chelsea. N com o cu. Já solta aqui no Moreira. Eu vim pedir a bola. Vai passar o N com o cu. Lançamento pra ele. Ah, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Aí é papo pra ficar estressado aqui já, né? Bora, Lucas. Recebeu um bom passo aqui na frente. Já faz a finta. Tem o Fofana. Lindo. Passe pro Fofana. Vai o Fofana. Bateu bonito. Bateu pra fora. Na verdade, o Alisson pegou, hein? Rapaz do céu. Escanteio. Vem o cruzamento. Tira ali o Luiz Dias. Vai ficar com eles a bola? Boa. Lucas traz pra dentro. Toca pro Moreira. Boa bola. O Moreira meio que ficou perdido. Vai, o Moreira tá impedido. Tá impedido. Que pena. Que pena. Ah, que pena, velho. Ó o Gabriel Jesus. Boa bola. Ó os caras chegando. Que patada. Ah, Tubolu pegou. Oh, Tubolu. Não sei o nome do cara. Cruzamento. Boa, Tome. Rapaz. Que bola do Tome. Sai, zagueiro. Mano, arrancada absurda do Lucas. Ele dá uma olhadinha. É ele, o Alisson. O chute diferente. Gol do Chelsea. O contra-ataque fatal. Agora o Tome mandou muito, né? Ele tirou a bola e tocou pra gente. Esse zagueiro tentou pegar. Mas não conseguiu. E agora, ó. Como ele faz um chute diferente, mano. Ele fingiu que ia bater com a direita e com a esquerda ele chutou. Um gol de firula total. Mano, essa finalização é muito da hora, né? Olha isso, cara. Que coisa da hora. Ele abre lá como se fosse bater com a perna direita. E aí ele vai com a esquerda, ó. No pulo. No pulo ele vai com a esquerda. E aí ele acaba com o Alisson completamente, né? Tipo, o Alisson, coitado. Até pena. Ó. Que doideira essa finalização. De novo vem o Chelsea. Lucas, boa bola pro Fofana. Ele gira. Olha o Fofana. Vai chegando. O chute. Alisson. O problema é isso aqui, né? O escanteio também é forte no Chelsea. Cruzamento. Rapaz. Olha o Moreira. Derrou tudo o Moreira agora. Cabeçada do Dias. Rapaz. Olha o espaço que eles dão aqui. Fechou bem, fechou bem. A gente fica a bola ainda. Tentou fazer a falta, não conseguiu. Ah, ele concluiu. Fez o mais difícil ali, velho. Era só fazer o passe. Ele foi tentar um corte, o passe, aí se complicou. Boa bola. Já toca de peito pro Tommy. Vem o Lucas. Tem o Fofana passando. Bola pra ele. Fofana. Ah, mano. Liverpool melhora o segundo tempo, hein? Gabriel Jesus faz o cruzamento. Dias domina bonito. Protege. Tamo aqui. Ele chuta. E é pra fora, hein, meu goleiro. Olha o escanteio. De novo. De novo. Ai, ai, ai. Mesma jogada do primeiro gol. A gente se manda. Bota na frente. Que isso, Dias. Agora mandou muito. Ih. Vambora. Vai o Nkunku. Tem uma liberdade incrível. Não correu. Vem o time. Lucas recebe. Bota na frente. Faz o cruzamento. Vai, Fofana. Gol do Chelsea. Pra finalizar o Liverpool. Fala do homem agora. Fala do Fofana. Senhor Fofana. Se ele perde também. Vou embora, né, Manu? Olha isso. Lucas invadiu. Dá a cavadinha. A cavadinha perfeita. E aí o Fofana faz o gol. Cara, se ele me perde esse gol, cara. Eu podia chutar, né? Vocês viram. Eu tava livre pra chutar. Mas queria que o Fofana desencantasse. Essa é a verdade. O Fofana tá precisando. Um gol numa final dessa. Dá uma moral aí pro nosso jogador. Pro nosso atacante. O juiz apita e o Chelsea conquista. O Lucas levanta sua primeira taça no retorno ao Chelsea. Agora é só comemorar. Que grande conquista, Plane. Cada atleta hoje escreveu o seu nome na história do clube. Eram dois grandes times nessa decisão. E aí, futebol. Campeão ainda melhor da partida e com nota 10, né? Pra que coisa melhor que isso? E que campanha aqui na Carabao Cup, hein? Fase 3. 3x0 no Brentford. Fase 4, 3x1 no Northampton. Quartas de final, 1x0 no Newcastle. Semifinal, 4x1 no agregado aí contra o City. E na final, 2x0 no Liverpool. Mais um título pra conta. É isso. E bom, os jogos de Copa não acabam, né? Acabamos de ser campeão da Carabao Cup. E agora a gente tem aqui um jogo pela Emirates Cup. É a fase 5. Lembrando que a gente eliminou ali o time passado por 8x0. Naquele jogo que a gente fez 6 gols. E agora a gente tem o Arsenal pela frente, né? O Arsenal geralmente é complicado. Deixa eu ver como é que tá o time, né? Vem de ressaca aí da comemoração, ó. Tá cansado. A gente tá até inteiro, né? Mas tem jogadores cansados aí pra esse jogo contra o Arsenal. Rapaz. O Arsenal já deu uma chegada ali. O Juiz não deu falta. Mas, cara, sem zoeira. Foi falta pro Chelsea. E os caras tão chegando na sorte, né? A bola vai rebatendo, vai sobrando. Caramba, fé. Vamos tomar, né? Cara, a jogada vai se desenhando pra gente tomar o gol, né? Dá pra ver. É claro. Tipo assim, a bola vai rebatendo, vai sobrando pra eles. Aí a zaga abre ali de uma maneira estranha. 1x0 pro Arsenal. Tem dois na marcação do Lucas. A gente escapa do primeiro. Escapa aqui do segundo. Tenta escapar do segundo. Vai, Fofana. Fofana não partiu. Brigou. Bola volta pra gente. Tome. Toco no Lucas. N com o cu. Vai bater. Travado pelo Salibar. Os caras vêm vindo de novo. Boa aqui. Ai, que passe horroroso. Agora a gente vai tomar. Boa aqui. Salvando ali atrás a besteira do nosso lateral, do Tome. Que bolão do Moreira agora, hein? Tapinho enjoado na bola. Pedalou. Deu um corte lindo. Tocou. N com o cu. Bateu. Não pode perder. É jogo eliminatório. Escanteio. Vem o cruzamento. Pegou o goleiro. Ah, quer dizer, o zagueirão ali. A gente bota na frente. Ganhou no primeiro. Tentou ali a cavadinha, né? Mais um escanteio. Vem o cruzamento. A cabeçada. Que defesa, velho. No cantinho. É mais um escanteio. Vem o cruzamento. A bola viajando. Volta pro Lucas. Tentou o cruzamento. Não deu. Vai brigando o Chelsea. Vai tentando. Tava impedido. Na hora que a gente faz o cruzamento. Tava impedido ali o jogador do Chelsea. Os caras chegando de novo. No aperto. Vamos tentar ajudar aqui. Protege. Ganha. Vai, vamos. Lançamento. Theo aqui é brabo, né? Theo é brabo. 1x0 por enquanto. Aqui tá complicado a nossa vida. Cuidado. Cuidado. Golaço. Nossa. 2x0 pro Arsenal. E eu não vejo o Chelsea tendo força pra empatar esse jogo, cara. O time tá muito mal. Vou ter que tentar as jogadas mais individuais mesmo. Tem que segurar a bola. Aí, ó. Levando pelo meio. Vai levando. Falta. 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 Para, Jorginho. De novo, hein, Lucas. Escapou do Theo. Traz pro meio. Ai, na hora do chute, velho. Na hora do chute. Escapamos do Theo de novo, Ben. O Theo tá vindo atrás da gente. Vai botando na frente. Cara, que isso, velho. O Theo tá fazendo a partida da vida dele. Na moral mesmo. Boa bola. Vai entrar na área. Traz pro meio. Caramba. O Theo bloqueia todas. Ele nem tava no lance. Ele chega do nada e bloqueia. Agora a gente consegue escapar dele. Mas ele sempre recupera, velho. Impressionante. Agora ele não conseguiu. Boa jogada. O que ele tá fazendo, filho? Tem que marcar um gol agora. Pra gente sonhar com o empate. Lá vem. Cruzamento. Bola lá no meio da área. Vai. Meu Deus do céu. Tô com mal. A gente brilha. Opa. Opa. O Theo tinha perdido. Chegou atrasado. Cartão amarelo. Teve uma chance boa, hein, rapaziada. Temos uma chance boa. Ai, bati fraco. Bati fraco na bola. Volta pra ele. Ele consegue entrar na área. Toca no Tommy. Fofana bateu pra fora. Vai acabar a partida. E infelizmente o Theo está eliminado. Cara. Depois de um 8x0 no último jogo pra essa Copa aqui, velho. Depois de um 8x0, mano. Depois de um 8x0. O time é eliminado. Não conseguiu. Não conseguiu aí. Vencer do Arsenal. Jogou muito mal. Uma partida muito boa deles também. Principalmente do Theo, né. O Theo conseguiu marcar o Lucas o tempo todo, cara. Do nada ele aparecia. Tipo, a gente driblava ele. De repente ele voltava. Ele não desistia de lance nenhum. A gente teve uma nota 7. O time foi muito mal também. Tipo, não criou, né. E aqui a gente se despede da Emirates Cup. Na fase 5. O Arsenal. Que vem dando trabalho pra gente essa temporada, hein. Tá maluco. O time chato, mano. De enfrentar. E agora o negócio é o seguinte, né. Focar na Premier League. E focar também na UEFA Europa League. Que a gente já tá na fase aqui das oitavas. Temos esses dois campeonatos que são super importantes pra gente. Então a gente tem que ficar ligados. Vamos terminar por aqui. Ganhamos um título nesse vídeo. E fomos eliminados de outro campeonato. Foi um episódio feliz e triste ao mesmo tempo. Essa é a verdade. É isso. Tamo junto e até mais. Tchau.